Eu vou ler em Mateus 12, do verso 33 ao 37, onde Jesus diz, ou fazei a árvore boa e o seu fruto será bom, ou então a árvore má e o seu fruto será mau, não tem nada de extraordinário, é uma questão de natureza. Se a natureza é boa, o fruto dessa natureza, o mais perturbado, perturbada que você esteja por alguma coisa, o fruto vai ser bom, se você é bom, agora se você é mau, o fruto vai ser mau. Então, Jesus não fica com a zona cinzenta, não tem argumentos, dizendo, não, ele é um cara muito legal na intimidade, se você conversar só com ele, o problema dele é com o resto do mundo, com os estranhos, onde ele se torna esse ser vociferante, esse bicho perigoso. Jesus não considera esse seu argumento, não considera o argumento que diz, não, de fato essa pessoa é ruim pra caramba, mas você já viu que ele tem umas opiniões políticas interessantes? Jesus não sabe fazer essa dicotomia. Ou você já viu que essa pessoa é maravilhosa cantando e eu quero ouvi-la cantando, agora eu não posso ouvir uma entrevista dela que é horrenda, é nojenta. Mas eu esqueço toda porcaria, toda negatividade, me concentro na melodia e na suavidade. Ou até mesmo sobre pastores, eu ouço. Não, no convívio dele, ele é um canalha, ele é um cretino, ele trata todo mundo mal. Ele é perverso, ele é manipulativo, ele é enganoso, ele é mesmo mentiroso. Mas olha, ninguém conduz um louvor como ele. Ou então, ninguém conduz um culto. Ou ninguém tem o dom de arrecadar tanto dinheiro quanto ele. E aí parece que ele está justificado por causa disso. É como dizer que o pessoal da máfia é assassino. Mas uma coisa é certa, os almoços de domingo na casa do Tuti de Capi são uma delícia. É proibido, inclusive, falar em negócios criminosos à mesa. E eles são excelentes pais. Você não acha isso positivo? Jesus não fazia essa viagenzinha de semi-psicologia, de psicologia fajuta. Que quase que coroa aqueles que vão fazendo transferências, que em nome de serem bons com alguém ou com algum, se tornam maus com o resto do mundo. Jesus não conhece isso. Ele diz, olha, se a árvore é boa, o fruto que sai dela é bom. Se a árvore é má, o que sai dela é ruim. Não tem aí nada que possa ser psicologizado entre a natureza do ser e o fruto do ser. Quem tenta fazer essa psicologização diminutiva da realidade está fazendo algo contra si mesmo, porque está dando a si próprio um padrão autoindulgente para passar sutilmente a se comportar do mesmo modo. A indulgência, a perversidade, acaba sendo autoindulgência à nossa própria flexibilização à maldade. Guarde isso no seu coração. Então, Jesus diz, ou a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou a árvore é má e o seu fruto é mau. Por que, hein? Por que, hein? Especialmente nesse tempo político, eu ouço toda hora alguém dizer, não, o cara é horrível. Tudo que ele fala é bobagem, é idiotice, é insanidade, é loucura, é falta de empatia, é isso, é aquilo, mas ele vai realizar algo que ainda não realizou, mas vai realizar, que vai justificar toda a maluquice dele. Eu fico olhando e digo, meu Deus, aonde nós chegamos? É como dizer, não, Nero mandou tocar fogo nos cristãos em Roma para criar um álibi, mas o benefício que daí adveio justifica o incêndio dos cristãos. É uma loucura. Calígula fez do seu cavalo, incitatus, senador de Roma. Aí você diz, que loucura. Aí tem gente que diz, não, era uma mensagem para o Senado que era tão burro que ele mandou um cavalo para ser o seu representante no Senado. Ele é que era o grande comunicador e não foi entendido. Calígula. É o que a gente vê hoje, quando a gente começa a querer fazer separação, ao invés de assumir o princípio simples de que gente boa produz coisas boas e que gente má produz coisas más. A vida é mais simples. E o apelo à conversão é esse. Se você gostaria de ser bom, mas de você só procede o que é ruim, é porque você é mau. Significa dizer que não tem cura para você? Não. Jesus veio ao mundo justamente chamar pecadores, seres maus, ao arrependimento, ou seres alienados à consciência. Ele veio. Mas não há um polimento, não há um enceramento, não há um envernizamento. Para ajudar a pessoa é preciso que se diga, o seu fruto é mau. Logo, você é mau, porque é do fruto do coração que se manifestam as realidades concretas, observáveis, da sua existência. Você tem alguma coisa contra isso? Você vai evocar que psicologia para relativizar esse absoluto do evangelho? A relativização desse absoluto do evangelho cria uma flexibilização pessoal que conduz você sutilmente a tornar-se, sem notar, também mal. E isso, como eu disse, é sutil, mas acontece. Por quê? Porque pelo fruto se conhece a árvore o tempo todo. Eu, por exemplo, não me considero um bom conhecedor de árvores. A gente anda por aí, o pessoal fica me mostrando troncos e folhas. O que é aquela ali, pastor? Cara, não sei, mas me mostra um fruto que eu te digo que árvore é essa. Aí o cara me mostra o fruto. Eu digo, ah, isso aqui é uma ciriguela. Ele me mostra outro. Eu digo, ah, é uma pitangueira. Me mostra outro, ah, é uma pitombeira. Graviola eu sei qual é. Desde menininho, outros assim. Cupuaçu eu conheço a árvore e o fruto. O cacau eu conheço a árvore e o fruto. E muitas outras. Mas, por exemplo, não necessariamente, se eu olhar uma macieira, eu vou dizer, olha quanta macieira. Mas, se eu olhar um pé de oliveira, eu sei, porque eu tenho, inclusive, uma no quintal, uma oliveira. Tenho videira. De longe, eu já olho as videiras. Mas, normalmente, eu conheço a árvore pelo fruto. E mesmo que eu não saiba dar nome àquele fruto, eu botando na boca, eu sei se ele é bom ou se ele é ruim. Até porque o fruto venenoso já dá o seu gosto venenoso. Geralmente, ele é amargoso ou leitoso. Aí, se um fruto é leitoso, nem bote na boca, não precisa saber a procedência. Mas, quando ele não é assim, e ele carrega um azedinho saudável, um docinho saudável, você já sabe que é comestível. Por causa do fruto. Assim é na vida. A gente não precisa saber quem são as pessoas. A gente conversa um pouco com elas, sente, apresenta alguns temas, e pelas reações delas, e pelo olhar, e pelo brilho, você vê se é sincero ou não é sincero, ou uma pessoa que você mal conhece, mas que já chega falando mal das outras, e de todo mundo, é para colocar o pé atrás, porque é um ser venenoso, tóxico. raça de víboras. Agora, Jesus, falando com esse pessoal que parecia que queria uma coluna do meio, eles queriam não ser nem bons nem maus, eles queriam poder ser pessoas, às vezes boas e às vezes mais. E Jesus o chama de raça de víboras. Essa tentativa de escamotear a realidade do bem que faz bem e do mal que destrói, Jesus chama de natureza perversa, raça de víboras venenosas. Como podes falar coisas boas sendo maus? Começa até pelo falar. Tem gente que consegue dar uma entrevista educada, mas se você sair com ele, ele vai sair dali cheio de palavrão, de raiva, dizendo que repórter é mais pílido, não sei o quê, que pergunta mais sem vergonha, todo mundo é um bando de... Os assessores parlamentares sabem perfeitamente do que estou falando, secretários de pastores importantes sabem perfeitamente do que eu estou falando. E a maioria das pessoas com poder que querem manter as aparências, os que trabalham para eles sabem exatamente do que eu estou falando. Ou a tua esposa sabe exatamente do que eu estou falando. Ou o teu marido sabe exatamente do que eu estou falando. Como pra lá é uma vocalização, pro lado de cá é outra. Porque você é o quê? Uma raça de víbora? A raça de víbora que faz assim. Como podeis falar coisas boas, legais, sendo maus, estando carregados de coisas ruins? Não me interessa a natureza das coisas ruins. Procura um terapeuta, a gente pode até te ajudar. Caso você não venha a compreender e se arrepender antes. Pode até ser ajudado. Se for alguém que diga que o problema é seu. Se for alguém que diga que o seu problema é o dos outros, já não está te ajudando. porque mesmo que o que te faça mal ou te faça angustiado ou angustiada seja algo que outros te fazem, o problema, todavia, de ficar como você fica é seu. E você tem que aprender a resolver em si mesmo. E não transferindo a culpa, por mais culpado que o outro seja, pra ninguém. Porque senão quem vai ficar raça de víboras é você, bem devagar. Você vai começar a falar coisas horríveis, porque o seu coração vai ficar cheio de malignidade, de malícia, de amargura, de maldade. Você vai começar a ser transformado assim. Eu sei disso. Eu sei depois de crente. Eu nunca fui de falar impropérios, pra lá, pra cá, no geral, não. Não, nunca. E antes de 98, 99, nem pensar. E depois disso, muito raramente. Mas eu me lembro de como o meu coração foi ficando tão cheio de mágoa, de amargura com o que tinham feito. Eu tinha pecado e alguns tinham aproveitado o meu pecado pra dançar nas minhas costas, numa cama de faquir, me furando todinho. Eu fiquei muito magoado e machucado. Foram os outros que pioraram? Eventualmente, cada um piorou, melhorou, se arrependeu, mudou à medida em que realizou alguma coisa, percebeu. enfim, mas eu me fiz mal por causa deles, por causa do que tinham feito, eu me tornei pior do que eu era antes. Até eu admitir, dizer, esse problema é deles. O meu problema é a permissão que eu tenho dado no meu coração de ficar amargurado em razão do que eles fizeram comigo e sutilmente agora eu estou sendo transformado, tem alguma coisa ruim começando a brotar de mim. E aí você tem que reconhecer e puxar o freio da sua alma e buscar um lugar de arrependimento, de conversão, de chamar a contrição só para você mesmo, sem transferência para ninguém. assim se separam os meninos dos homens em Cristo e na vida. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, o ser humano bom, tira do tesouro do seu coração, o tesouro é o coração. tira do tesouro bom coisas boas. Se o coração é bom, você só sabe tirar, só tem para tirar coisas boas, não tem coisas ruins para tirar. Chega a um ponto em que as coisas perversas, praticamente todas vão embora e as que não foram embora são episódicas e você as reconhece, as cala ou as imudece no próprio pensamento, até mesmo antes de falá-las, as censura e as censura para sempre. porque o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mal tira do tesouro mal coisas mais. Essa é a psicologia perene de Jesus e que convida todo mundo a uma decisão responsável na construção do seu próprio caráter. O evangelho convida todo mundo a uma decisão responsável na construção do próprio caráter. É isso que Jesus ensina.